1, 2, 3, 4 Vai novinha, bebe, fuma, bebe, fuma, 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 fuma Mulher bem, bem reboulando cenicizando vêm trepando vêm trepando vêm trepando vêm trepando mulher bem, bem repolando mulher bem, bem rebolando vêm trepando vêm trepando vêm trepando ve vêm trepando ワ savvy DJ Chris ponte do funk Viada de sal Viada de sal Viada de sal Viada de sal Amém.